Depois de um dia inteiro de buscas, o corpo do professor de matemáticas Gilberto Silva Oliveira, de 32 anos, foi localizado no trecho do rio Tocantins, em Tocantinópolis, na região norte do estado. Segundo informações de testemunhas, ele estava em uma festa bebendo antes do afogamento, no domingo, no dia 29. A vítima teria decidido tomar banho no rio Tocantins e deixou a moto na margem. Depois disso, não foi mais visto. Os bombeiros começaram a fazer as buscas no mesmo dia e percorreram cerca de 55 quilômetros na água. Às 18h30, os militares encerraram os trabalhos. Conforme os bombeiros, as buscas recomeçaram por volta das 7h da manhã da segunda-feira. Pescadores da região que estavam ajudando as equipes conseguiram localizar o professor a uma distância de 25 quilômetros do local onde resolveu nadar. Gilberto estava preso a galhadas e foi encontrado por volta das 16h30. Equipes do Instituto Médico Legal Recolher o Corpo, que deve passar por exames necroscópicos.